Essa aqui vai culpar o bravo. Prepare-se, porque agora vai começar, vai começar. Mais um Mega Autenticado. DJ Kwan, com a parceria do Top DJ Luba. De mim pode falar, porque difícil é fazer igual. Dar Rui tá on. Boicano tá feito, Juliette tá na cara, traz a caixinha de som. Aqui o pai tá on. Lyri, já vou estilumar. Aqui o pai tá on. Lyri, já vou estilumar. Aqui o pai tá on. Lyri, já vou. O pai tá on. O Megafunk é nosso, a cópia é sua, seja criativo, amiguinho. DJ Juan, DJ Luba, tá contente agora? Eita, olha o beatvolvente Rodoques que tô com essa Faz milha de quebrada pros mano de favela E ela joga a bunda, e ela desce a bunda Chama que ela vem, vira minha amigura E ela joga a bunda, e ela desce a bunda Chama que ela vem, vira minha amigura E ela joga a bunda, e ela desce a bunda Chama que ela vem, vira minha amigura Ah, ah 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 a ah 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 Pra vocês, pega a visão, é assim ó, o UDF na intenção A parceria que deu certo, a parceria que deu certo, a parceria que deu certo DJ Kwan, DJ Luba, duvidaram? Agora dura O UDF se amarrou, na buceta O UDF se amarrou, na buceta O UDF germoso, que mete gostoso, seu chama vem de novo Se tiver disposto, é só pirocadão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, soca tudo na buceta Me deixando UDF germoso, que mete gostoso, seu chama vem de novo Se tiver disposto, é só pirocadão Mete com pressão, 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 soca tudo na buceta Me deixando UDF germoso, que vem de novo DJ Kwan, DJ Luba, juntos agora, pra boca da pressão Chama meu corte vergonha Chama meu corte vergonha Chama meu corte vergonha DJ Kwan, DJ Luba, se nós parar, quem vai ter história pra contar? Chama meu corte vergonha Chama meu corte vergonha Chama meu corte vergonha